O que tem mais vantagem é o time que está jogando. Acho que jogar é bem melhor do que estar treinando. Ficar um mês parado é muito ruim. Então você treinando, você pega o seu condicionamento físico, técnico, você ajusta mais a equipe dentro da partida. Então acho que quem está jogando vai ter mais vantagem. É difícil de falar, né? Eu tenho que estar preocupado de estar treinando forte, de estar bem fisicamente, tecnicamente. Estar ali junto com o grupo. Acho que essa parte nós temos que deixar para o Joel, para a diretoria. Às vezes você acaba dando a sua opinião, acaba as pessoas falando que estão querendo se meter no trabalho. Então acho que essa parte tem que ficar pela parte do Joel e da Patrícia. Nós estamos praticamente com o mesmo time. Só entrou ali o Gonzalez no lugar do David e o Lolo no lugar do Thiago. Se você analisar, porque a base do time é a mesma. Então esperamos que com esse entrosamento a gente possa tirar proveito.